Música Onde nasce a luz Se escurecer E a noite O sol vai Nascer Então digo Pra mim Não havia Viver Atrás do arco-íris Por certo existe a paz Com todas as pessoas Que a vida Leva e traz Eu sinto A emoção Da dor e do prazer Porque Meu coração Está com você O mundo Vai seguir O tempo correr Eu sou feliz Tenho você Então digo Pra mim Maravilha Viver Tenho Você Então digo Então digo Pra mim Maravilha Viver Maravilha Maravilha Atrás do arco-íris Atrás do arco-íris Maravilha 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 Maravilha